Tô me lambuzando aqui Olha, a geminha molhinha, uau, delicious Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor E cá está meu pão com o zaião Pão com ovo da perifa Eu super recomendo Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, noite levanta magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda A vontade tá em casa Toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor Que a gente tem no coração